E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark World O vídeo de hoje tá monstro galera, monstro mesmo, assiste o vídeo porque é loucura total Se você não é inscrito no canal, dá essa moral se inscrevendo, marcando aquele sininho e ó Like, 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 arrebenta no like geral, compartilha rapaziada Outra coisa, minha rede social tá aí embaixo ó, minha página no Facebook tá aí embaixo E meu Instagram, me segue no Instagram que lá quando chegar um número legal de seguidores Eu vou fazer sorteio direto lá, em agradecimento pra vocês E se o YouTube não notificar vídeo, vocês vão ficar sabendo lá galera Mas vamos ao que interessa aqui, eu vou comprar uma nova criatura aqui Eu vou comprar um novo Tubarão Boladão aqui, rapaziada Vamos lá rapaziada, vamos lá, nós estamos aqui ó, com a mamãezona Boladona Vamos apertar um X aqui galera, vamos nessa oferta aqui, nós vamos comprar o Golem Cara, olha essa skin malandro, olha essa skin Deixa aqui embaixo nos comentários quem sabe o que que significa Golem Na época do Clash Royale eu já trouxe um vídeo falando como, falando que, como surgiu o Golem tá Beleza? Então vamos lá, deixa aí embaixo nos comentários se você sabe o que que significa Golem, beleza? Vamos lá, vamos pro jogo aqui, vamos comprar aqui a paradinha aqui Haha moleque, nossa malandro Olha isso cara, bichão, bichão boladão Vamos lá, eu vou no do gelo galera, eu vou no do gelo Todo mundo sabe que eu curto demais essa área aqui do gelo aqui O couro vai comer agora rapaziada, o couro vai comer agora Caraca, nós compramos o Golem, já vai falar como tratamos Compramos o Golem, malandro Bagulho intenso Já estamos aqui na área rapaziada Já estamos aqui na área Vamos pegar todo mundo aqui ó Beleza, show de bola Uuuuh moleque Caraca, olha como ele tá bonito malandro Olha isso É muito grande cara Hihihi Beleza, show de bola Pega tudo aí ó Vambora rapaziada Caraca malandro Pegamos a baleia facilmente Facilmente mesmo Deu uma equipadinha aqui Rapaziada Eu tô comprando um monte de coisa mesmo no jogo galera Tô comprando Porque a gente aqui é blindado É bolado mesmo galera Ele passa aqui Passou aqui na Na pindaíba mano Passou aqui na pindaíba aqui ó Beleza, show de bola Vamos pegar aqui o cachotão aqui Já explodimos aqui ó Vou explodir tudo galera Explodir tudo aqui Vamos descer aqui Beleza, não tô nem aí Cara, não tô nem aí O que tiver na nossa frente aqui A gente vai pegar ó Outro baúzão aqui ó Já abrimos o baú Já pegamos joia Beleza, sapeca tudo aí galera Sapeca tudo aí Uuuuh Que isso malandro O bicho é Caraca malandro aí Uma das skins mais top do jogo Tá sendo essa rapaziada Na moral Uma das skins mais foda do jogo Cara, é muita bomba aqui cara É muita bomba mesmo Mas vamos lá, vamos lá Vamos lá que a gente Opa, letra H aqui ó Beleza, show de bola Não tô procurando Caixote Não tô procurando as letras Eu quero me divertir aqui Com a nova Olha isso malandro O bicho é insano cara Explode aí parceiro Explode aí Vambora, o couro vai comer Uuuuh Quase, boa trevo Quase que eu caio ali galera Quase que eu caio aí ó Outra letra pra gente aí Beleza Vambora Vamos ver Vamos ver Vamos destruir ele Destrói ele Uuuuh 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 Boa rapaziada Boa Beleza Cadê Destruímos aí Duzentão de ouro aí Tá maneiro Caraca não veio uma febre de ouro ainda Que isso hein E eu equipei várias paradas de ouro nele hein Ele é muito grande Ele é muito bruto Malandro Olha isso Ele não né Ela né Ela Quase malandro Daí Outra Demorou explodir a bomba ali Demorou explodir a bomba Beleza Vamos barrer tudo cara Vamos barrer tudo aqui ó Outra letra aqui ó Beleza Show de bola Vambora Pega tudo aí tuba Pega tudo Pega tudo Pega tudo que o couro vai comer Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu quero pegar a mega febre rapaziada Eu quero pegar a mega febre aqui ó Ó Mega febre Pegamos a mega febre moleque Pegamos a mega febre Uh moleque Não destrói não Trevinho Não destrói Para daqui não cara Deixa pra mim Uh moleque Olha isso rapaziada Pegamos geral aqui Pegamos geral aqui Beleza Bombinha pra cá Bomba pra lá Uh moleque Que que é isso Baleão Caraca Durou bastante hein Essa mega febre Ó rapaz Caraca Peguei no estalo Malandro No estalo Tubarão branco Vambora tuba Vambora que o couro vai comer aqui Malandro Entra aí ó Beleza Pega o tubarão branco Tá maneiro Aqui em cima tem outra entrada Aqui acho que tem outra entrada Ah não 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 É mais aqui embaixo Caraca Ele tá muito lindo Cara Ele tá muito lindo Beleza Isso Aqui ó Aqui costuma ter uns caixotes Né galera Aqui costuma ter uns caixotes Mas vamos lá Vamos lá Uh 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 Que isso Malandro Bicho tá como Irado Malandro Irado Beleza Show de bola Caraca aí Aplicou bonito na gente aqui O Submarino Ó a letra U Tá aqui Cara Tá aqui Nós vamos lá Vamos voltar Vamos voltar aqui Rapaziada Vamos voltar aqui Pra pegar a letra U Beleza Tá lá Quero destruir aquele Submarino Safado Olha que ficou sacanendo a gente Vambora Caraca Já tô morrendo Galera Já tô morrendo Que isso Caraca Danificou a gente bonito ali Danificou a gente bonito Vambora Vambora Tuba Vambora Uh Moleque Pega aí Pega aí Beleza Vamos morrer pra ele Não Vamos morrer pra ele Não Vambora Pega aí Tuba Peguei os peixinhos Aqui Caraca Explode Boa Pegamos a letra U Pegamos a letra U Ah Junto com o Febre Junto com o Febre Olha o tamanho do monstro Malandro Uh 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 Cadê 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 Caraca Sumiu Será que o coisa destruiu O coisa destruiu ele Né O coisa destruiu ele Rapaz Beleza Show de bola Não peguei nada Então Fui atrás dele lá Com ódio lá E não peguei nada Malandro Que isso Hi Hi Sumiu as paradas Toda aqui Cara Olha isso Malandro Rapaz O bicho Que isso Que isso Não Aí é Covardia Né parceiro É covardia Não peguei nada Cara Fiquei gigante E não peguei nada Isso mesmo que aconteceu Hi Hi E ele tá morrendo de fome Rapaziada Ele tá morrendo de fome Beleza Pega aí ó Febre de ouro aqui Show Peguei uma joia ali Que se ele morrer de fome A gente vai Começa outra Boa garoto Boa Pega aí ó Ih Cupade Aí sim Aí sim Tá maneiro Tem mais letra aqui Pra gente aqui Pegar ó Uhul Moleque Pega aqui ó Ah ó Ó Pega aqui ó Cachotão aqui Show de bola Agora ele vai descer Pô outro cachote Pegar tudo aqui galera Vamos pegar tudo aqui ó Vamos pegar tudo aqui ó Pega Beleza Show de bola Desce aqui Vambora Pega aí Não vai morrer não Não vai morrer não Pega aqui o baleião aqui Boa rapaziada Boa Boa Eu quero saber onde tá o outro baú Cara Eu quero saber onde tá o outro baú Aqui ó Ah ele não explodiu Trevo Eu fui e voltei Ah Show malandro Show Ah Cupade Moleque Vocês viram isso Alandro Que isso cara Cadê o outro baú Pega o megalodonte Pega o megalodonte Show salvou a gente Cara O megalodonte salvou a gente Que isso hein Pega ali ó Pega ali ó Boa Vamos contra a correntesa Vambora Vamos até o final lá A gente vai pegar todo mundo aqui ó Beleza Show Uhul Moleque Aí sim cara Aí sim Vambora 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 Eu quero achar o baú Acho que o baú não tá aqui não hein Beleza Baú não tá aqui Vamos voltar tudo cara Vamos voltar tudo aqui ó Pera aí Aperta aí Tuba Aperta aí Cadê o baú O baú tá aqui em cima rapaz A gente foi direto subir por aqui Beleza Show de bola Vambora Eu não sei se a correntesa vai deixar a gente ir Beleza Ai salvou essa geminha aqui hein Salvou hein Vambora moleque Vambora contra a correnteza Isso Tuba Isso aí ó Sobe aí Tuba Sobe porque o couro vai comer Ah cheguei 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 triturando geral Uhul Boa cara Boa Febre de ouro aí ó Sobe aí Tuba Sobe Pega geral Ah não peguei ele cara Não peguei ele Tá aqui ó Quer ver o baú tá aqui ó O baú aqui ó Completamos Missão dos cinco baús Beleza Tá maneiro Vambora aqui Vambora Quebra aí ó Uhul moleque O couro vai comer malandro O couro vai comer agora Parceiro Explode ali ó Toma Pega aí Tuba Pega ele Pega os puta aí Esvazer aí Beleza Show de bola Vambora E um caramba Esparadinha ali querendo Ferrar com a gente Caraca vai dar ruim galera Vai dar ruim Febre de ouro Que isso rapaziada Ele é muito brabo malandro Ela é muito brabo né Ela é muito braba Beleza Show de bola Totalmente diferente do papaizão lá do Do Revolution né rapaziada Totalmente diferente Caraca malandro Pegando tudo aqui Show de bola Missão dada Missão cumprida Pega 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 Uhul Cansei malandro Daí Que skin Fenomenal Olha isso aí rapaziada Meu recorde foi 15 milhões Mas tá Manicara Que skin Boladora Valeu rapaziada Espero que vocês tenham gostado Vai brotando like Tamo junto Abração Fui